Vou falar nesse vídeo o que tá acontecendo aqui na Bélgica e por quê? Não sei o que tá acontecendo com essa lua que ela tá trocando de lugar, vamos dizer, mais perto da terra E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco o que tá acontecendo aqui na Bélgica Porque tá estranho, porque agora tá sol, mas... Durante duas semanas, meio ou menos, só tava chovendo Só chovendo, tem uma semana enchente, tem problemas, tudo isso, gente Vou falar nesse vídeo o que tá acontecendo aqui na Bélgica e por quê? É que eu vou tentar descobrir o que e por quê, na verdade, né? Eu tenho que ver aqui no celular primeiramente Vou tirar o óculos agora porque não tô enxergando nada Então, é... Tem que explicar direitinho, calma aí Porque eu tenho que... E depois explicar Alguns dias atrás, quatro dias atrás, tava falando sobre o... Então, falando sério agora O movimento da lua Ah, não sei Trocou o chão de mão, chão de mão, trocou o trocamento, não existe Donk, agora sei A NASA falou que teve uma mudança na órbita Na órbita da lua E isso que tá provocando as inundações aqui na Bélgica Não sei o que tá acontecendo com essa lua que ela tá trocando de lugar Tá chegando, acho que, mais perto da Terra E isso tá provocando muitas inundações aqui na Bélgica E não só na Bélgica, na verdade É em toda a Europa que tá acontecendo isso Algumas partes, tá, gente Mas, então, isso que é o problema Tá fazendo cada inundação e cada país Tá tendo muitas mortes, né, gente É muito triste porque Vem o corona, agora as inundações, essas coisas Então a NASA falou que teve mudança na órbita da lua E isso que tá causando as inundações E as inundações aqui tá muito, gente Vou explicar pra vocês pouco a pouco Mas, primeiramente, se inscreva, tá, gente Mas, gente, um dos lugares que, tipo, tá tendo muito, muita inundação é a Liege Tô vendo uma foto aqui, eu falei, não Isso é bíblico, né, vocês sabem Mas, enfim, isso, essa casa foi destruída, gente Olha, na Alemanha Gente, tem muitas mortes na Alemanha, né Gente, olha como tá Tipo, aqui na Bélgica Vou depois mostrar um vídeo que tá acontecendo Mas, tipo, não tem muitos mortes, não Mas tá tendo só alguns, né Porque aqui, onde eu tô, não tem muito risco, né Esse tipo, onde tem montanhas Não montanhas, mas embaixo das montanhas Porque aqui na Bélgica, aqui na Bélgica não tem muitas montanhas Só na Liege tem Que é aqui na Bélgica, mas Onde eu tô, não tá tendo muitas inundações, graças a Deus Então a gente não tem risco Só que minha família, que tá em Liege, tá Tem um risco, assim, né Cuidado, porque eles moram em um Sabe, a montanha, ela desce E eles moram, tipo, meio Que, tipo, uma vale Uma vale Eu não sei como eu falei em português, desculpa, gente Mas Aí, tipo, aqui tem um lugar Maiser E que é muito perigoso Lugares como o metrô tá em risco E, tipo, minha mãe vai E eu tô muito preocupada com ela Quando ela vai trabalhar Lugares tem risco, porque pode A água pode entrar dentro dos túneis Tipo, de metrô E não dá E isso é, tá Aqui tá falando Tem um alerta sobre isso Vou mandar um beijo pra Verônica Primeiramente É, que ela se preocupou com a gente Isso Eu fiquei muito feliz, né Beijão pra você, Verônica E pra sua família O primeiro mesmo Tá, também alerta Porque, tipo As pessoas que moram Pode dar enchente, né, gente E é isso Então Vou mostrar um vídeo Que tá acontecendo aqui na Bélgica E, então Deixa o like Pra apoiar o canal E se inscreva, tá, gente Até o próximo vídeo E vai ser um vídeo O próximo vídeo vai ser legal Tchau 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 Tchau